Agora já podes pagar a multa. Bem, ué, eu nem sei como lhe agradecer, quero dizer obrigado. Não, não, ué, também me posso pôr na fila? Fátima, Fátima, este assunto morre aqui, a coja não pode saber de nada. Ué, eu faço questão, eu pude ouvir tudo, ok? Eu sei. Olha lá, ô Tomás, essa multa não é aquela que a Lúcia fez queixa de ti? Já. Ah, já me lembro. Se cá para mim vai dar a encasamento. Vai, vai. Olha, diz-lhe isso, vais ver a resposta a problemas. Tempo ouvir dizer que é menos nem a quem comprar. Mas está bem, está. Bom, Manalé, já tenho tudo orientadinho. Estava a pensar em mandar uns conectos ao meu carlitos. Então já combinaram quando é que vais assistir ao jogo de críquete? Ah, ela agora alusionou-se. Ah, que conveniente. Bom, se quiser, Mar. O que é, está a mim sem falar línguas? Ok, ok. Esta ainda vai apanhar uma grande ilusão. Vai, vai. Ela também vai ao Luar? Claro que vou. Eu vou arrastar toda a gente comigo. Caramba, o telemóvel esteve a carregar e agora está sem bateria. Se calhar está viciada. Tens de comprar outra. É, vou já comprar. Mas é tirá-lo ao mar hoje no Luar. A ver se o meu carlos me oferece assim um daqueles novos dos Taps. Já te trataste a fruta? Tudo orientadinho, dona Lé. Quer que eu leve ao bar ou a Luciane está a buscar? Não, deixa eu estar. Eu estou à espera da Concha, depois ela quando chegar vai a levar. Não, mas eu posso levar, a sério. Não custa nada. É que eu gosto. É. Obrigada, Tomás. Também acho melhor porque a Concha... Não é. Não, porque eu não sou de intrigas. Mas é que eu acho que a Concha deve andar com problemas. E diz que o Arthur. É que ela anda a descarregar em toda a gente. Achas. Anda-me a descarregar em cima de alguém. Claro que não. Eu estou bem de amoras. Vem! Eu não desço. Eu desço. Vem! Vem! Esco-lhe desde disfarçar a Fátima. Afinal, não era por causa do Arthur, não é, dona Alê? Não. E o que a senhora vai fazer agora? Eu não sei, mas... Uma coisa eu tenho a certeza. Eu não vou pôr os meus amigos fora desta casa. Ai, amor. Vou meditar um bocadinho. Vá lá para as suas meditações que eu fico aqui a tratar da comida. Ai, nossa. Também não quero que ninguém passe fome. Que coisa. Tchau. Tem-me abro a porque tia. Tchau.